Eleições na Venezuela, meu irmão, não tem como não falar disso. Não tem como te mostrar mais do que a hipocrisia da esquerda, que a gente já sabia. Eu vou te mostrar factualmente o que aconteceu, pra quando você for discutir com o teu amigo esquerdista, não ficar só nisso, é, Maduro é um ditador, tá, tá, mas por quê? O que tecnicamente ele fez? Como foi que chegou-se a esse resultado? Porque eu ganhei a aposta do Renato, né? Quem acompanha as lives sabe, eu fiz uma live com o Renato, acho que foi quinta-feira. E o Renato falou, não, cara, eu acho que dessa vez o Maduro vai perder a eleição. Não tem como ele controlar, não. O opositor tava com 70% nas pesquisas. Eu ainda falei, puta, Renato, eu acho que, ó, o cara pode fazer o que for ali, cara. Pode, sei lá, fraudar as pessoas indo votar, oprimir ali e tal. Muitas das formas de opressão não são necessariamente fraudes. A pessoa vai lá numa comunidade e fala, olha, se eu não ganhar na urna daqui, eu vou meter bala em todo mundo e vou deixar vocês passando fome. Não, é melhor a gente votar no cara certo. Só que dessa vez teve mais do que isso, né? E eu falei, cara, eu acho que ele não vai largar o poder mais de jeito nenhum e foi o que aconteceu. Então vamos entender, vamos começar entendendo como é que funciona a eleição na Venezuela. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se puder se torne membro. É importante você deixar o like agora, tá? Às vezes a gente esquece, já deixa o like agora. E este final de semana estaremos em Goiás. Sexta-feira estaremos em Anápolis, sábado estaremos em Goiânia. Link no comentário fixado pra você participar do congresso. Vamos lá, eu vou usar como base uma thread do Guilherme Quilter, né? Eu não conheço esse rapaz, mas eu achei muito boa a thread dele, né? Vamos lá. Esse é um resumo das evidências e argumentos sendo usados para justificar a fraude eleitoral na Venezuela. 1. Como funciona? Na Venezuela, a urna eletrônica emite um recibo em papel com o candidato escolhido, que é depositado em uma urna física. Então os votos são somados e cada centro eleitoral emite uma ata eleitoral. Esse processo é acompanhado por várias testemunhas. 2. Falha no processo. Todas as atas que foram divulgadas mostravam uma vitória esmagadora do candidato da oposição, Edmundo Gonzalez. Depois, as atas deveriam ser enviadas ao Conselho Nacional Eleitoral, CNE, o que não ocorreu em muitos dos 15 mil centros de votação. 3. Alegação de fraude. Com base nas atas, a líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que a oposição venceu com 70% dos votos. Vencemos e todos sabem disso. Vou até colocar o trecho aqui dela falando, dela dando essa declaração. Dá uma olhada aqui. Queremos dizer a todos os venezuelanos e ao mundo inteiro que Venezuela tem um novo presidente electo e é o mundo González. Vencemos e todo o mundo sabe. Todo o mundo sabe. Quero que sepan que isto foi algo tão abrumador, tão grande, que temos ganhado em todos os estados do país. Em todos ganhamos. E todos os que estamos aqui, o mundo inteiro, o vimos nas calles. 4. Resultado inconsistente. Os resultados oficiais divulgados pelo CNE na Venezuela somam 132,2% no total. Além disso, oito partidos teriam ficado com o mesmo percentual, 4,6%. A conta não fecha. Isso aqui, cara, quando eu vi, eu falei, não é possível. Não é possível que os caras fomos tão burros assim. Os caras foram fraudando e você soma as porcentagens, né? Então, 51,2%, ah, é o partido do Maduro, né? 44,2% é o principal opositor. Beleza. Aí você soma aqui. 4,6%, 4,6%, 4,6%, 4,6%. Você fala, não, peraí, velho. Peraí. Dá 132%. Os caras conseguiram fraudar a porcentagem. Eles erraram e esqueceram de que 100% só pode até 100%. Cara, inacreditável. Verificando esse dado aqui, eu acabei de descobrir que, na verdade, o erro foi um erro de demonstração gráfica. Segundo as fontes oficiais, o que deveria ser divulgado é que a soma dos outros candidatos dá essa porcentagem. Mas até brincaram aqui que o memeiro do Maduro é ruim. Porque o cara, na hora de expressar isso graficamente, ele colocou cada outro candidato com essa porcentagem, o que daria essa soma gigantesca, né? Mas não é isso. De qualquer forma, patético. 5, erro interno de equipe. Um chavista encarregado da contagem publicou uma selfie no centro de informática, revelando, inadvertidamente, em todas as telas, a retumbante derrota de Nicolás Maduro em vários estados. Eu até fui conferir isso porque tem os gráficos aqui, ó, de pizza atrás. E você vê que o Maduro, que é o vermelho, ele tá menor e o azul claro tá maior. Eu até fui conferir se isso era verdade, e é mesmo. Ali, ó, o vermelhinho é o Maduro perdendo em tudo quanto é lugar, ó. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. 6, falta de reconhecimento internacional. Países que aceitaram o resultado. China, Rússia, Bolívia, Cuba e Honduras. Países que não aceitaram o resultado. Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Peru, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. É inacreditável, né, cara? Inacreditável. Aí tem até um pronunciamento aqui, ó. Nós vamos ver juntos, nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Eu quero falar rapidamente sobre as eleições que já tomaram lugar na Venezuela. Nós aplaudimos as pessoas venezuelanas por sua participação na eleição de 28 de jubilhado. Nós comendamos a sua coragem e a comissão à democracia, no face da repressão e no face da adversidade. Nós vimos o anúncio, só um tempo, só um pouco, por a Venezuelan Electoral Commission. Nós temos considero que o resultado anunciado não reflete o voto ou o voto da Venezuela. É importante que cada voto seja feita e transparente. Que as eleições de eleição imediatamente compartilhem a informação com a oposição e os observadores independentes, sem delay. E que as autoridades eleitorais publicam a tabulação detalhada de votos. A comunidade internacional está assistindo isso muito perto e vai responder de acordo. Deixa eu só falar uma coisa. Só um ponto aqui. As pessoas falam tanto de urna fraudada, urna fraudada, urna fraudada. Você vê que o cara, inclusive com o tal do voto impresso, que na verdade é o boletim ali, você viu que ele não fraudou o sistema da urna. Ele fraudou a contagem final. Os papéis. Só uma observação aqui. Está claro que Maduro não vai abrir mão do poder. Resta a comunidade internacional democrática a rejeitar os resultados e pressioná-lo. Compartilhe esse conteúdo e ajude a divulgar. Deixa eu falar uma coisa, cara. Eu sinceramente acho que a comunidade internacional vai ter pouco ou quase nenhum impacto na Venezuela. Quem vai fazer a diferença é o povo venezuelano. Ou essas pessoas assumem, de fato, uma ruptura e vão para cima. Ou o cara vai continuar no poder, cara. Infelizmente. É triste. O prognóstico futuro não é bom. Mas eu acho que é a única solução. Vamos lá. Pronunciamento do Lula. Até o Renato Batista faz o seguinte. Nota do governo brasileiro. Caráter pacífico. Pacífico. Fecha uns olhos para as vítimas satais. Presos políticos. Colégios de eleitorais fechados. Canalhas mil vezes canalhas. E ele põe um trecho onde diz o seguinte. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela. E acompanha com atenção o processo de apuração. É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Eu tinha dado uma opinião antes da eleição. O TSE brasileiro ia lá supervisionar as urnas e o processo eleitoral. Eu até tinha dado uma opinião. Eu falei, cara, isso é uma cagada. Isso é uma cagada porque se você não tem confiança em todo cenário democrático, as pessoas são livres para irem votar, não adianta você atestar só a ferramenta. Olha, a ferramenta urna tá ok. Não, porque se você atesta, vai dizer, olha só, vocês então corroboram com tudo aquilo que tá acontecendo no país? Não. Então é melhor tirar a mão e falar, olha, nós não vamos avaliar, nós não vamos aí atestar nada porque a gente não confia no processo, no todo do processo democrático de vocês. E no final das contas o TSE acabou não indo. Acho que eles viram minhas lives, tá ligado? Brincadeira. E não foram. A Renato até lembrou também dessa fala do Lula aqui, ó. Vamos lembrar junto aqui. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, ele já... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo pra você e pra mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República apenas a terceira vez. Se não fosse assim, você não ia gostar da democracia, né? Eleições desse ano na Venezuela. Vai ter eleições da Rádio Gaúcha, pode mandar lá, mandar uma equipe lá pra saber se ela vai ser legítima ou não. Mentira. Mentira. Ele não abriu a porta pra observadores internacionais dos mais variados. Foram só aqueles que o Maduro sabia que podia controlar. Olha, você nem se dá pra mostrar isso aqui no YouTube, né? A gente vai ter que embaçar porque mostra, né, ferramentas que o YouTube não gosta que a gente mostre. Mais um aqui, ó. Pensei que voltaria ao meu país. Sinto como se tivesse morrido em mim. Havia esperança em mim de voltar à minha terra natal. Mas não. Desabafa venezuelana, refugiada na Argentina. O negócio é tão descarado, assim, foi tão até mal feito, que até a CNN assumiu que houve fraude. Dá uma olhada aqui, ó. A oposição, como eu dizia antes, né, a Maria Corina Machado deve enfrentar agora a prisão. E ela tá, aliás, impedida de deixar o país, né? Então, nem sequer o exílio se torna uma alternativa para ela. Então, é o regime preparando aí a próxima etapa, um recrudescimento da ditadura chavista com uma fraude eleitoral e com um pretexto, mais um pretexto jurídico para perseguir os líderes da oposição. Eu quero lembrar que esse ano vai ter eleição aqui na capital, aqui em São Paulo, tá? E temos um candidato, Guilherme Boulos, que sempre fala bem da Venezuela e do Maduro. Eu não vi a opinião dele até agora sobre o que aconteceu lá. Ele e a equipe dele devem estar pensando, cara, como é que a gente contorna isso agora? Vamos lá. Joel Pinheiro, na CNN. Vamos ver o que ele fala. A gente acompanhou com aquela pontinha de esperança de que será que vamos conseguir ter eleições realmente democráticas na Venezuela? Será que é possível uma transição pacífica de poder por meio do voto, como deveria ser a princípio, pelo que a gente tem assistido desde ontem? Na verdade, desde muito antes, né? Desde que Maduro vinha caçando candidaturas, desde que opositores foram presos, enfim. Mas ainda se acreditava que talvez na hora da eleição, enquanto tal, pudesse haver uma coisa diferente. Mas o que a gente assistiu desde ontem realmente é um banho de água fria em qualquer maior esperança. O Brasil e a Venezuela assinaram um acordo, o Acordo de Barbados, que garantiria eleições na Venezuela em 2024. Foi tido como uma grande vitória da nossa diplomacia ter conseguido isso, né? Não quaisquer eleições, eleições limpas, eleições justas, olhando tudo o que a gente tem visto desde ontem. Distúrbios, discurso absolutamente com zero transparência por parte do regime Maduro. Não mostraram efetivamente os resultados ainda, mas já saem declarando a vitória. Um monte de narrativas sobre interferências que estariam acontecendo, mas nenhuma evidência de absolutamente nada disso. Ou seja, um típico discurso de regime que tenta justificar suas próprias ações autoritárias e sem transparência. Com tudo isso que a gente está acontecendo. Com governos democráticos à esquerda e à direita no nosso continente, já mostrando todas as irregularidades. Será possível que o Brasil vai escolher agora manter a narrativa farcesca do regime Maduro, que já está se dizendo vencedor? O Brasil assinou um acordo. O Brasil tem, portanto, o dever e a responsabilidade de mostrar claramente que, olha, esse acordo não foi cumprido. A Venezuela não teve eleições limpas, eleições justas, eleições transparentes. Pelo contrário, Maduro, que sim, é um ditador e não é de hoje, usou de todas as medidas legais e ilegais para se manter no poder, inclusive, muito provavelmente, fraudando o resultado eleitoral. E outra, o uso da violência direta contra manifestantes que a gente vê que já está acontecendo. Esse é o dilema que se coloca para o Brasil e acho que o Valdo lembrou muito bem, né, Valdo? A posição que o Brasil tiver agora vai, com certeza, impactar em diversos outros fóruns internacionais de quais a gente participa. É uma escolha simples agora e não vai ter meio termo. Ou a gente vai respaldar a farsa que estamos assistindo na Venezuela, ou vamos mostrar e dizer claramente o que aconteceu ali que rompeu os termos do Acordo de Barbados, inclusive. É uma escolha simples, não vai haver meio termo possível e o Brasil vai pagar o preço pela escolha que fizer. É verdade, concordo com o Joel. Outra coisa, é importante lembrar também que quando o Maduro esteve aqui no Brasil, você lembra o que o Lula falou? É um homem bom, esse homem é maravilhoso. Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Mútil, Sérgio. Mútil, mútil. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E esse que acabou de sair, hein? A Globo News agora descobriu que, na verdade, o governo de Maduro é um governo de direita. Sério, inacreditável. Dá uma olhada nisso. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né? A gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até lencava. Hoje é um governo conservador. Esquerda é democracia. Isso, isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Eu não vejo mais ele com essa... Ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada? Zero. Não tem mais nada? Zero. Seria, então, porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mas por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais. O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de ônus. Vamos lá. Luciano Huck. Não dá pra passar pano. A Venezuela vive uma ditadura. E tudo indica que estamos vendo uma fraude eleitoral. Que posicionamento firme, hein? Caramba, que homem. Como cidadão, como latino-americano. E como democrata... Ah, democracia. Espero que a Venezuela possa vencer essa fase e voltar à democracia. Já passou da hora. Muito bom, cara. Agora é o seguinte, Huck. Dê nome aos bois, cara. Cobre o Lula. Fala, Lula, você tem que se posicionar. Cobre o Boulos aqui em São Paulo. Tem que se posicionar. Para de ajudar. Inclusive com isso aqui, ó. Gente que passa pano pro regime de Maduro na Venezuela. Não adianta se fazer um tweet. E continuar, inclusive, dando grana pra esses grupos. Aí fica difícil, amigo. E a Argentina, hein? E a Argentina, que tá dando um baile no Brasil em diversos aspectos. Até nesse, eles já conseguiram humilhar o Brasil. Dá uma olhada aqui. Agora, o governo da Argentina, por meio do porta-voz da presidência, Emanuel Adorni, condena a fraude eleitoral na Venezuela. Dá uma olhada no processamento deles. Bom dia, bom arranque de semana para todos. Em primeiro lugar, por suposto, condenar o fraude eleitoral perpetrado por o regime do dictador Nicolás Maduro na República Bolivariana de Venezuela. Em primeiro lugar, a Argentina exige total transparencia do recuento de votos. Não vamos a convalidar nenhum resultado sem o respaldo dos veedores internacionais que, por suposto, veedores que não sejam títeres do regime chavista. Ayer, o povo venezuelano se manifestou em paz e, de acordo com as actas a que se teve acesso à oposição, a enorme maioria votou a opção de câmbio. A enorme maioria votou a favor do mundo livre, ocidental e capitalista, a favor do mundo que não precisa de dictadores para sostener um modelo econômico. E o Maduro dando uma de Bolsonaro, hein? Isso aqui vai ficar para a história, né? Dá uma olhada nisso aqui. A gente já viu isso aqui na live, mas é importante colocar nesse vídeo. Olha lá. Nós vamos ganhar outra vez e que em Venezuela vai haver democracia, liberdade e paz. Que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Temos 16 auditorias. Olha lá. E se faz uma auditoria caliente, como vocês sabem, é o 54% das mesas. Em que outra parte do mundo fazem isso? Em Estados Unidos? Isso é mentira. As urnas eletrônicas aqui no Brasil, elas são editadas por mais de 20 instituições. Eu nem lembro todas, mas são universidades, OAB, tribunais regionais. Assim, é uma série de instituições. E mais, que para mim é o mais importante, os partidos políticos, inclusive o PL, atestaram a idoneidade das urnas. Mas enfim, vamos continuar ele dando uma de mito aqui. Aliás, você vê que o Bolsonaro foi comentar isso aqui. Sabe o que o Bolsonaro falou? Parece piada. Você viu? Até o Maduro deu um pafinho para a direita. Bolsonaro quieto é um poeta, viu? E a oposição? Como é que está? Vamos falar como é que os caras estão. Vou até por aqui um tweet do Space Liberdade. Urgente. Deputada americana, Maria Salazar, declara guerra a Maduro e diz que os crimes dele não ficarão sem respostas. Não vamos deixá-lo escapar impune dessa vez. Seus crimes não ficarão sem respostas. Mas vai fazer o que, né? Vai fazer o que? Uma deputada não pode fazer nada. La Derechista. Um tweet, um Twitter aqui, né? Do, de lá, né? A Venezuela queria liberdade e o governo quer um golpe de Estado. Porque ele sabe que os venezuelanos não querem continuar com a porcaria do socialismo. E um último aqui, ó. Da oposição. Venezuelanos fazem panelaços após a vitória de Maduro. Moradores de Caracas, capital da Venezuela, realizaram nesta manhã, desta segunda-feira, um panelaço. Controu o anúncio do Conselho Eleitoral Nacional que o presidente de Cláudio Maduro venceu a eleição. Dá uma olhada aqui, ó. Pois é, amigão. Essa imagem dos venezuelanos derrubando Hugo Chávez lembra bastante a queda da estátua do Saddam Hussein. Será que vem coisa por aí? Veremos. Para finalizar. Maurício Meirelles é demais, cara. Parabéns, Maduro, pela virada histórica no último minuto. Estava perdendo por mais de 30% dos votos, mas parece que na última urna estavam, né? Esses 30% e ele virou e ganhou as eleições. A Venezuela não é uma ditadura. Eu amo esse cara, velho. Assim, o Maurício Meirelles realmente é demais. Enfim, o mundo inteiro sabe o que aconteceu. Inclusive os apoiadores de Maduro lá. A questão é, e a gente vai poder ver aqui, quem é hipócrita e quem é de verdade. As declarações tentando relativizar isso, vão vir, vão vir. E quem realmente tem compromisso com a democracia, vai peitar. Vamos apostar quanto? Que Lula, Poulos, PT, PSOL, toda essa turma, eles vão fazer de tudo para não, veja bem, tem que ver. Eu fico até pensando assim, como será que esses comunistas, o Jones Manuel, o Gaio Fato, o Zia Neves da vida, como é que esses caras vão tentar justificar isso, né? É melhor assumir. Cara, a gente é ditador mesmo e já era. Enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. Um abraço, vamos questionar tudo.